Eu concordo com o coronel, acho que ele tem razão nesse ponto, só que me parece assim, ele diz que a ideia seria ajustar a PEC para devolver ao tribunal. Não há possibilidade de devolver aquilo que já é no tribunal. Como é que nós vamos devolver para o tribunal aquilo que o tribunal nunca passou para cá? Não há essa possibilidade, com toda a vênia. E a proposta do artigo 5º, ela fala lá, estipula um prazo para que o tribunal, um prazo de seis meses, para que o tribunal remeta um projeto de lei. Isso é inconstitucional, isso é uma afronta, a separação dos poderes. Então, ah, mas nós temos que devolver. Não há nada de devolver aquilo que nunca foi mandado para cá. Essa iniciativa, ela é do tribunal de justiça pela Constituição Federal, não pela Constituição do Estado. Não é a Constituição do Estado que determina isso. Quem determina é a Constituição Federal. E eu concordo com o coronel e aplaudo aqui quando ele fala, por exemplo, estão dos flagrantes, que nós temos que fazer uma gestão aí para que os policiais não fiquem lá nove, dez, doze, quatorze horas para registrar um flagrante. Então, ele propõe o seguinte, esta mesma gestão que seja utilizada também para os policiais que têm que se deslocar de Maral a Santa Maria e tal, e vão receber diárias e vão gastar e isso vai implementar lá um custo para os cofres do Estado. Vamos fazer uma gestão. Então, e eu já lhe dei uma proposta aqui, talvez o senhor tenha outras, vamos estabelecer uma videoconferência. Nós não precisamos do deslocamento dos policiais. E eu termino, então, dizendo aqui, Batista, que nós estamos querendo, a ideia é extinguir um órgão que funciona bem, é rápido, é eficaz, mantém a hierarquia e disciplina na Brigada Militar e cuidado. Nós temos um pequeno exército de vinte e dois mil soldados, vinte e dois mil homens armados na rua. Se nós não tivermos uma excelente contenção, nós vamos ter problema daqui adiante. Muito obrigado, doutor Amilcar Maceiro, juiz do Tribunal de Justiça Militar, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Tenente Coronel Marcelo Dornelis dos Santos. Eu encerro a minha participação dizendo de que nós, oficiais da Brigada Militar, e nós brigados como um todo, nós não tememos sofrer a jurisdição, seja de quem for, e o controle de seja de quem for. Nós, pelo contrário, nós, como nenhum outro órgão nesse Estado, cortamos na própria carne. Aliás, isso muito nos orgulha, porque, seja pela imprensa, seja pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa, seja pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal Militar ou pelo Tribunal de Justiça, nós estamos absolutamente abertos e sujeitos a toda fiscalização. Comparar a nossa condição disciplinar à condição do Rio de Janeiro é não querer enxergar a formação familiar que o nosso cidadão tem, porque o brigadiano sai das casas das famílias gaúchas, ele não é fabricado dentro dos quartéis. O controle sobre a ação do policial, e não sequer assustar ninguém aqui, à medida de que, dizendo que nós temos que ter cuidado com o controle sobre os policiais, esse controle já existe, e se for da Justiça comum também já existirá. Nós não nos preocupamos com isso. Ao contrário, nós fazemos questão, eu servi dois anos na corrigedoria da ADA Militar, e me orgulho muito de ter colocado muito brigadiano que não prestava na rua, porque isso é da índole do gaúcho e é da nossa formação. Muito obrigado, Tenente Coronel Marcelo Dornelis dos Santos, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, que é diretor do Fórum Democrático, aqui no Legislativo do Rio Grande do Sul, e realizam um excelente trabalho junto à comunidade rio-grandense. Até um minuto. Até um minuto. A CIDADE NO BRASIL Iniciamos aqui mais uma edição.